O Senhor está dentro do coração da cidade dos senhores, o Senhor está dentro do coração dessa noite, meu irmão. O Senhor está dentro do coração de vocês, o Senhor está dentro do coração da cidade dos senhores, o Senhor está dentro do coração dessa noite. O Senhor está dentro do coração dessa noite, meu irmão. Hoje eu fui para o cara da 속 honorína. mandando o meu irmão no seu almoço. data geleada, E está preocupado, né? Exenta Uns dias atrás eles empregavam eles dizem esses produtos. Aí foi embora assim, ou foi beam者, A imagem do seu Rei é todo reszep tester E as nuvens, as águas, as trevas, vão e deixam ver E a solidão, a solidão, em coragem, a ser Olha só Deus está me convidando pra adorar Quando a paz fechar, me perigo e me gritar Se o desprete o medo, vai poder grandeirá E a testa se pode mal interpretar Já sei, Deus está me convidando pra adorar Aleluia! Cadê isso? Orar! 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 Quando o céu tem de saudade, ele cria situações E dá-se um homem no altar Orar! 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 Quando chega a sentença da minha existência E o profeta te dizer que em breve não terei E eu não saber com a sentença de lugar Já sei Deus está, Deus está me convidando a orar Orar, orar Quando servem de saudade, periferia-se em vocês E rádio volta no altar Orar, orar Se todo é solto na cama e me deixam sem ação Já sei Deus está me convidando a orar Quando vê na madrugada você acordar Se imaginando que alguém acabou de chamar E olhar por nós é a hora de buscar Já sei Deus está me convidando a orar Se de repente em sua casa começar a despedir Se de repente em sua casa começar a despedir E você já não sabe nem ouvir falar Porque quando mais fala a coisa vai pior Quando acha assim Deus está me convidando a orar Quando acha assim Deus está me convidando a orar Quando acha assim Deus está me convidando a orar E aí Quando acha assim Deus está me convidando a orar Quando acha assim Deus está me convidando a orar Que depois acha assim Deus está me convidando a orar E aí Quando acha assim Deus está me comidando a orar Quando acha assim Deus está me convidando a orar Tchau. 3. 4. 5. 5.